O que o YouTube tem medo de te mostrar, ou melhor, o que infelizmente tu tem medo de clicar? Tem um conteúdo que raramente o YouTube te recomenda, e tu sabe qual que é? Bom, provavelmente mesmo não, até porque como eu disse, raramente ele te recomenda. E comigo, eu acho que é a mesma coisa, tanto que eu tenho tão poucos exemplos pra dar pra vocês. Só que eu tô falando de um conteúdo, assim, bom mano, uma coisa positiva pra variar, sabe? Claro que esse negócio de positivo é totalmente relativo, eu tava pensando sobre isso. A minha ideia pra esse vídeo era mostrar conteúdos que a maioria das pessoas não assistem, mas que realmente fazem uma diferença, mas será mesmo, gente? Existe esse negócio? Vamos tirar a prova. Pega qualquer thumbnail e título do canal Jovem Casal e compara com o canal tudo sobre espiritualidade. Eu sei que, tipo, nada a ver mesmo uma coisa com a outra, mas a gente pode avaliar os dois e ver qual que é mais benéfico da forma mais ridícula possível. Por exemplo, tá bom mano, Marina Rui Barbosa, trai o seu marido, descubra. Se isso é um fato ou não, mano, eu não sei, provavelmente não. Até porque na thumbnail tem uma cena do filme mais 18 como se fosse a Marina Rui Barbosa, o que obviamente é ridículo. Só que assistindo esse vídeo aí, cara, tentando saciar tua curiosidade sobre o relacionamento dela, será mesmo que tu não vai se entreter, cara? Eu já falo, vai, óbvio que vai. Mas se a gente pudesse botar esse vídeo em uma pirâmide que tem alguns níveis, por exemplo, bem lá no topo, conteúdo que agrega. Embaixo, conteúdo que entretenha, mas agrega bem no meio, conteúdo que só entretenha. Os níveis mais baixos, eu acho que tu já sabe. Conteúdo que entretenha, mas será que faz tão bem? E o último, a gente pode chamar de conteúdo, entre aspas. Obviamente, vendo esse vídeo do jovem casal, só a thumbnail mesmo já faz ele ficar no nível lá embaixo. Em algum dos últimos três, cara, vocês escolhem. Enquanto lá em cima, no topo da cadeia alimentar, tem só algumas exceções. Canal Nostalgia, tudo sobre espiritualidade. Que se vocês não conhecem, é mais ou menos um canal de meditação. Isso pode parecer besteira pra algum, sabe, meditar e tal. Mas tu olha os comentários, mano, é simplesmente insano mesmo. O quanto que esses vídeos ajudam as pessoas. Milhões de relatos que falam tipo, Nossa, mano, tu me fez dormir, me fez ficar bem. Mas agora tu pensa, quantas pessoas foram ajudadas sabendo que ela traiu o marido? Eu acho que talvez só o marido mesmo por sair de uma relação assim. Mas certamente também essa notícia é fake. Então, só quem foi ajudado foi o próprio canal, cara, por ganhar alguns trocados. Essa é a diferença entre ganhar dinheiro no YouTube e mudar vidas no YouTube. O canal de meditação, cara, não bota anúncio no meio do vídeo. Pra não aparecer um anúncio e tu ficar muito bugado porque tu tá de olho fechado ouvindo uma meditação. Essa mesma coisa acontece no rap da Katsuki, mano, é meio aleatório, mas é verdade. Só tem anúncio quando troca de uma música pra outra. E não no meio da música pra ti não perder a experiência. Mas sempre tem os dois lados. Enquanto tem uma suposta professora de inglês que mostra o seu corpo, cara, pra ganhar visualizações. No outro lado tem uma professora que dá aula de inglês. Literalmente, assim de graça. Faz live no YouTube e fica ensinando os alunos enquanto conversa com eles. Isso é muito legal. Mas entre essas duas, sinceramente, qual vai fazer mais sucesso, mano? É claro, o lado que as pessoas querem ver. Ou pelo menos o lado que o algoritmo joga na cara deles. E eu sou bastante hipócrita sobre isso também. Porque eu amo ver aquela senhora fazendo lives no YouTube e ensinando inglês de graça. É muito legal. Eu sou inscrito, tenho o sino ativado. Só que, infelizmente, raramente eu assisto. Mas pelo menos eu sempre fico com aquele pensamento de, tipo, eu valorizo muito o teu trabalho, sabe? É aquela coisa, infelizmente o YouTube não tem grandes motivações pra recomendar um conteúdo mais assim. Ele é feito de uma forma caseira e até mesmo inocente. Isso me lembra o Nilson Zéias Papinho. O YouTube é bastante mecânico. Um algoritmo que lida com números. Que as pessoas assistem até o final e comentam. Bom, eu vou recomendar isso. Só que agora dá uma olhada nesse canal aqui. Matemática em Evidência. Se tu for ver um vídeo sem olhar o título ou sem ouvir o áudio, tu vai pensar que é um canal de opinião assim normal. E o incrível mesmo, mano, é que não é. É literalmente um canal que ensina sobre matemática. Só que usando a temática de canal de opinião, anime, assim, cara, tudo meio jovem. Que ensina as pessoas de um jeito incrível, mano. É muito diferenciado. E a gente pode pensar algo interessante aí. Vamos supor que ele realmente se baseou em um canal de comentário. Que eu acho que sim. Geralmente canais de comentário querendo ou não falam sobre coisas negativas. Dão a sua opinião, assim, sobre algo que aconteceu. Com esse gênero, algo muito mais pesado poderia ser criado. Como, por exemplo, a Dripa, sabe? Só que o maluco transformou esse formato, cara. Onde ele ensina matemática. Uma matéria que quase todo mundo tem dificuldade. E ele ensina de um jeito não maçante e divertido com uma fórmula muito jovem. E eu acho que isso significa que coisas ruins podem virar simplesmente coisas maravilhosas. Sempre tem os dois lados. No que vídeo de opinião seja algo ruim. É só um exemplo, tá, gente? Talvez eu não acredita tanto na pirâmide que eu falei. E sim que sejam só dois extremos. Se tu tá assistindo Casimiro, cara, Utopia ou Matemática em Evidência. De qualquer forma, tu tá se entretendo. Mesmo que não te ajude em alguma matéria. Só que tu não tá pensando em coisas ruins, mano. Eu acho que o YouTube serve pra isso. Dá a oportunidade de ter pessoas criarem conteúdo. Inspirar, mano. Entreter outras pessoas. Até salvar vidas. Eu já julguei, eu julgo bastante ainda, cara. É vídeo curto, sabe? Que a gente fica assistindo e perdendo a nossa vida. Tipo o TikTok, YouTube Shorts. Mas eu tentei pegar algo que na teoria era ruim assim pra mim. Dancinha e sei lá o que, mano. Que não mudava nada na minha vida. Na tua vida também. E agora eu tô fazendo os meus Shorts. Sinceramente, eu tô amando bastante eles. Eles podem não mudar a tua vida, sim. Só que as experiências que eu tento trazer, as curiosidades. Prisamente é melhor do que qualquer coisa que tu assiste. E se arrepende de assistir um segundo depois, sabe? Transformar coisas ruins em boas, mano, é muito interessante. E eu acho que pode ser pra isso que elas servem. Tinha algumas pessoas repostando meu conteúdo no TikTok. E pegando, tipo, milhões de views com isso. E agora eu fui lá e tô postando também. É interessante isso, né, cara? Ver algo ruim e saber aproveitar, talvez. Mas é aquela coisa. Quando o YouTube tem que mostrar um canal bom, cara. É realmente bom. Por favor, não tenha medo de clicar. Pode ser que eu ensino ou vocês aprendam inglês comigo. Mas eu estou recebendo energia muito boa de vocês, tá? Vale muito. Thank you. See you. Be happy. Bye, bye. Bye.